Fala aí, beleza? Na primeira aula deste módulo, eu falei com você sobre as etapas do consumo e fiz aquela viagem até a compra da minha camisa branca. E naquele momento eu expliquei pra você um funil de vendas. Eu pedi pra você anotar isso aqui no caderninho que a gente iria voltar a falar e durante as aulas a gente foi falando em alguns momentos sobre isso. Então até aqui a gente já conversou sobre a persona, as dores, conversou sobre a solução, os diferentes tipos de produto, o que é uma copy e os seus gatilhos mentais. Agora eu vou te falar como aplicar esses gatilhos mentais dentro de um funil de vendas. Como aplicar na verdade tudo isso dentro de um funil de vendas. Então só pra gente retornar àquela viagem. Então eu estava na rua do shopping quando decidi entrar lá no shopping. E lá no shopping a gente foi conversando, a gente foi andando pelos corredores até que, em nenhum momento, uma determinada vitrine me chamou a atenção. Eu parei em frente àquela vitrine, fiquei olhando, fiquei vendo aquela vitrine ali pra ver se eu conseguia me interessar por alguma coisa. Até que em determinado momento, o vendedor, ele me abordou e ele me pediu pra conhecer a loja e ele foi me mostrando interesse pra conhecer o que tinha lá dentro. Eu entrei ali dentro e fiquei junto com ele vendo as outras peças, outros produtos. Até o momento em que ele me ofereceu um desconto e ele também me mostrou as outras peças da loja. Naquele momento eu fui me interessando, fui gostando do produto até quando ele me levou até o caixa. Chegando lá no caixa, o vendedor me deu o desconto, apliquei o desconto, comprei o produto. Nada mais que eu fiz foi sair lá da rua, antes de entrar no shopping, passei pra dentro do shopping, eu avistei uma vitrine que me chamou a atenção, eu entrei dentro da loja, chegando dentro da loja, o vendedor me mostrou um interesse, mostrou um desejo maior pra eu fazer a compra e eu fui até o caixa onde eu terminei a minha compra. Ou seja, eu passei por um funil dentro de um ambiente físico. E esse ambiente físico a gente pode denominar dentro desse funil com essa fórmula específica aqui, que é o A de atenção, o I de interesse, o D de desejo e o A de ação. A fórmula AIDA. Então, nesse processo aqui, como funcionaria no marketing digital esse mesmo mecanismo? seria, basicamente, alguém aqui, passando pelo Facebook, um exemplo, ela tá ali no Facebook vendo qualquer coisa, vendo as amigas comentando sobre alguma coisa, tá vendo a novela, tá vendo um monte de coisa, e nesse determinado momento ela tá aqui no Facebook quando de repente alguma coisa chama a atenção dela. pode ser um anúncio, pode ser um post pra um blog, pode ser qualquer coisa que chame a atenção dela. E assim como na minha viagem com você, eu entrei dentro do shopping, essa pessoa vai entrar dentro de uma página. Ela teve essa atenção, entrou dentro de uma página. Chegando nessa página, assim como eu mostrei interesse em entrar dentro de uma loja, aqui no nosso fluxo, dentro do marketing digital, essa pessoa vai percorrer essa página e vai sendo recebida com interesse. Ou seja, ela vai tendo mais interesse, cada vez mais, conforme ela vai vendo essa página. Se a gente tiver uma outra página, se a gente tiver só uma página mesmo, vai chegar um momento em que a gente vai mostrar o desejo pra ela. Ou seja, ela tava lá no Facebook, ela teve mais atenção por um determinado assunto, ela clicou, foi para uma determinada página onde ela ficou mais interessada em conhecer sobre aquele assunto, até o momento em que ela teve desejo de ter aquele assunto na vida dela. E o último ponto é a ação, quando a gente fala pra ela fazer alguma coisa. Seja ela comprar o produto, seja ela preencher um formulário, seja ela fazer qualquer coisa que a gente quer que ela faça. Ou seja, o mesmo processo onde eu percorri aqui pra comprar a camisa, ela também faz na internet. Beleza? E nos próximos vídeos a gente vai conversar especificamente sobre essas páginas e como atingir a atenção, o interesse, o desejo e a ação dentro de um funil de vendas, explicando como é o passo a passo desse funil, tudo que tá na frente desse funil e tudo que a gente ainda tem por trás desse funil também. Beleza? Então, até os próximos vídeos. Valeu! E aí